E é de noite que eu me lembro De tudo o que eu te dou E ao deixar-te a banco Deitada, sozinha Lembro aquela felicidade Que o dia foi no dia Chegou a julgar-me a ter Caldeira, deitada Pronto, mas querida Mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão fino Como é seu Deus Olhando a tua mudança Reduz-os por fim Que antes sofremos o mesmo destino Falta dela o teu retrato E faltas no dia Chegou a julgar-me a ter Que antes sofremos o mesmo destino Que antes sofremos o mesmo destino Mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão fio Como é seu Deus Como é seu Deus Que antes sofremos o mesmo destino A evangelical Forde-os por fim Pronto, vou casar-me a ter Corriona escurida Mas o teu lugar vazio Está tão vazio e tão frio Como é seu Deus crypto-champado Obrigada.